Em primeira discussão do Executivo foi aprovado o projeto que trata do plano de carreira dos auditores fiscais e em segunda o projeto sobre a isenção do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Um projeto prevê um plano para os auditores do município de Ponta Grossa, um plano de carreiras. Haja vista toda a evolução que a cidade está tendo e todos os servidores pretendem ter um plano de carreira. Então ele coloca algumas regras durante esse plano de carreira que foram conversadas diretamente com os auditores para que venha a ser aprovada na Câmara e posterior a promulgação do prefeito para uma melhor qualidade no serviço e também uma melhor possibilidade deles de crescimento na própria carreira. Outro projeto também que prevê a isenção do ITBI é relativo a uma lei federal onde propõe que Minha Casa Minha Vida, pessoas que possuem uma baixa renda, elas possuem essa isenção. Então, só que essa isenção tem que ser votada na Câmara Municipal. Então a partir dessa votação da Câmara Municipal o prefeito promulgará com absoluta certeza para que as pessoas possam vir anualmente fazer essas declarações e posterior a isso ser beneficiadas com a isenção. E foram aprovadas alterações da lei que especifica em quais locais, mesmo os ambientes abertos, não é permitido fumar. Esse projeto que foi colocado aqui na Câmara Municipal de Ponta Grossa, protocolado por um vereador, ele vem de uma readequação de uma legislação federal já existente, onde proíbe o consumo dessas substâncias em locais fechados. O que ele está fazendo é justamente exemplificando os locais, dando uma transparência maior na lei para que ela possa ser colocada em prática e fiscalizada. Por exemplo, como locais abertos e de grande concentração ao público, como estádios de futebol, parte de praças, shows, eventos, num local que tem uma grande quantidade de população. Isso ele continha na legislação federal, mas ele não estava exemplificado que dificultava a aplicação da lei no caso concreto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.